Após fazer sucesso em O Outro Lado do Paraíso, novela da faixa das 21 horas da Rede Globo, a atriz Patrícia Lizardo, que interpretou Tônia, decidiu realizar uma mudança no visual. Em seu perfil oficial no Instagram, nesta quinta-feira, 17 de maio, a artista compartilhou o resultado da mudança. Ela clareou os filhos com a irse-stilista Evaldo Ribeiro e ficou mais loira. Chega de mistério. Eu amei o resultado, escreveu ela ao mostrar os novos fios. Mais em dia contra a homofobia, Paulo Gustavo quer ensinar novos valores para as famílias, e faz desabafo emocionante. Quem também elogiou o novo cabelo de Patrícia foi Giovanna Cordeiro, a Cleio de O Outro Lado do Paraíso. Casa Comigo. Caia levantei oito vezes com essa foto, brincou ela. Em entrevista, a atriz refletiu sobre o seu trabalho no folhetim e fez algumas revelações. Sobre o significado de Tônia em sua carreira, ela não titubeou. Significou tudo e mais um pouco risos. Foi um grande presente na minha vida, que me trouxe uma bagagem e aprendizado enormes. Sou uma outra atriz depois dessa experiência, e só tenho a agradecer a Iowoc, a CARRASCO e toda a equipe. Gratidão e carinho com o fim de um projeto tão bacana como esse. Sobre o que mais aprendeu nesses meses todos gravando a novela, ela disse. Aprendi muito ao lado de profissionais tão incríveis, como a Eliane Giardini, Luiz Melo, Marieta Severo, Laura Cardoso. Alguns eu não contrascenei diretamente, mas aprendi olhando, observando cada detalhe. Levo isso comigo, além de toda a amizade e carinho, que construí com meus colegas durante esses meses de gravação. Sobre a relação do público com a Tônia, Patrícia apontou. Ela foi bem RSEBIDA, e teve um engajamento muito bacana com o público. Houve críticas quanto ao seu caráter e postura, mas isso só mostrou o quanto a personagem atingiu os espectadores. Fiquei feliz com o resultado. Sobre a trajetória, de vilã e a boa moça de Tônia, Patrícia avaliou. Achei super bacana, e as coisas acabaram acontecendo de uma forma muito natural com a personagem. Ela enxergou uma parceria e um ombro amigo no Zé Victor, e o amor nasceu assim, leve e sem compromissos. Eu não esperava esse desenlace, mas fiquei feliz com ele. Perguntada sobre o que foi mais legal de estar no elenco de Outro Lado do Paraíso, a atriz revelou. Há amizade e parceria entre toda a equipe. Isso ajuda demais e deixa o clima gostoso e leve. Sobre os projetos futuros, ela fez mistério. Depois da novela, eu vou me dedicar a novos projetos, que por hora, são segredos guisos. Quero descansar também. Cuidar mais da minha alimentação e saúde na clínica da DRPATR e acento agudo C e AI da minha pele. Com a minha dermato virgula adriana. Se inscreva no canal e ative o sininho.